Olha, a gente volta a falar da vacinação contra a Covid-19 e que a entrega de vacinas será, no interior, será concluída até sexta-feira, né, pra todos os municípios aqui alagoanos. O repórter Lan Garcia tem as informações ao vivo pra gente. Alan, a gente tinha falado ontem, né, que a vacinação começou na capital, em outros municípios, foi exatamente em outras cidades, até já começaram a vacinação, mas Alagoas tem mais de 100 municípios e aí a distribuição está acontecendo ainda, não é isso? Isso, Edson, está acontecendo. Previsão para acabar na próxima sexta-feira. Foi o que disse o governador Renan Filho hoje com a entrega das doses no município de São Miguel dos Campos. Presente também estava o secretário de Saúde e que está conosco aqui ao vivo pra poder dar mais detalhes sobre essa entrega, se realmente vai conseguir cumprir este prazo. Secretário, boa noite pro senhor, está todo mundo esperando, né, essas doses, os municípios, para imunizar o primeiro grupo, né, os grupos prioritários desta primeira fase. Vai ser possível mesmo concluir a entrega até sexta-feira em toda Alagoas? Boa noite, boa noite a todos que nos assistem. Sem dúvida, nós iremos cumprir com o cronograma e, inclusive, estamos antecipando o nosso planejamento. Quando recebemos as primeiras vacinas, na segunda noite, nós tínhamos anunciado que em até 48 horas nós passaríamos a distribuir para os municípios. E num prazo menor do que 24 horas, ontem vocês puderam acompanhar, nós já entregamos as vacinas ao município de Maceió. Foram 12 mil doses, com 12 mil seringas e agulhas entregues ao município de Maceió, que hoje já iniciou a vacinação. Assim já fizemos também com o São Miguel dos Campos, com o Marechal Deodoro, com o Pilar, com o município de Messias. E hoje os nossos caminhões saíram para cumprir rotas na região sul, na região do Agreste e do Sertão. Só hoje nós devemos fechar o dia com quase 2 mil pessoas imunizadas aqui em todo o estado e com mais de 60 municípios já com as suas doses para iniciarem as suas vacinações. Nesse primeiro momento, porque para estar de fato imunizado são dois momentos, são duas vacinações, digamos assim. E aí nesse primeiro momento acontece a primeira, né? Nesse primeiro momento, quantas doses serão distribuídas até sexta-feira? Olha, nós recebemos 71 mil doses, mais 16 mil doses dos indígenas. Então o total de Alagoas dá 87 mil doses. 50% disso já está sendo destinado para os municípios e os demais 50% ficarão sob a guarda do estado, para que daqui a duas semanas a gente passe a distribuir novamente com os municípios. Então a gente está falando aí de em torno de 35 a 36 mil doses que já estão sendo destinadas para os municípios alagoanos. Dentro desse primeiro momento, secretário, e aí nós temos os grupos prioritários, né? Que a gente tem o pessoal da área da saúde, vai ser possível imunizar todos eles? O governador disse hoje que não, mas claro, né? Tudo isso depende dos insumos, do Butantan começar a liberar outras também. Como é que está a possibilidade de vacinar todos ou não neste primeiro momento? Não, veja, com o quantitativo que nós recebemos, nós iremos vacinar em torno de 30% dos profissionais de saúde de Alagoas. É o que foi possível ser feito e a decisão do governador Renan Filho foi destinar esses imunizantes para todos os municípios. Nós poderíamos ter optado por vacinar apenas os profissionais de saúde dos hospitais regionais, das centrais de triagem. E a nossa ideia foi fazer com que a vacina chegue nos 102 municípios alagoanos. Então, todos os municípios de Alagoas receberão essas doses iniciais e a nossa expectativa é que a partir de fevereiro, com o aumento da produção nacional por parte do Butantan, a gente tenha a condição de ampliar esse leque de vacinação aqui em Alagoas. Então, nesse primeiro momento, não se consegue vacinar todos do grupo prioritário dessa primeira fase, não é isso? Isso, isso. Pela falta de insumos e aí a produção da vacina, né? É pela falta de imunizantes entregues em Alagoas. Nós temos seringas, nós temos planejamento, temos logística, mas o Ministério da Saúde não encaminhou o quantitativo necessário. Então, nós ficaremos ainda aguardando uma segunda remessa para finalizar o primeiro grupo, que é o grupo de profissionais de saúde. Já temos uma previsão, é fevereiro essa data aí que o senhor falou? Não, a expectativa é fevereiro. O Ministério ainda não deu data e nós estamos na expectativa. O governador Renan Filho, inclusive, hoje assinou uma carta cobrando o Ministério da Saúde e o governo federal, o presidente da república, uma posição mais concreta, porque não podemos ter solução de continuidade. A nossa população precisa ser imunizada e nós precisamos superar essa fase. Não dá mais para a gente continuar nessa incerteza e nessa expectativa. O governo federal precisa se posicionar. Ou seja, então a gente depende do governo federal, né, liberar mais doses, o Instituto Butantan poder produzir. E quando se chega aqui ao Estado, o governo distribui e as prefeituras ficam responsáveis pela vacinação. E é isso que está acontecendo. Exatamente isso. Nós estamos responsáveis pelos leitos hospitalares, estamos responsáveis pelo monitoramento e a vacinação, a execução do plano estadual de vacinação é a cargo dos municípios alagoanos, claro que em parceria e com a supervisão da Secretaria Estadual de Saúde. Secretário, muito obrigado pela entrevista aqui do senhor. Bom, então fica aí para o pessoal das cidades que ainda não receberam as doses. As doses chegam até a sexta-feira, prazo final. O secretário confirmou essa informação. E assim que chega na sua cidade, aí a prefeitura da tua cidade é que vai ficar responsável para imunizar os grupos prioritários nesta primeira fase, Edson. Muito bom, Alain. Só queria que você tirasse uma dúvida com ele. Até agora, até hoje, no caso, esses dois primeiros dias, qual a média de vacinação que a gente já tem, que ele reforçasse esse número, e também em relação à decisão do governo, da Secretaria de Saúde, de ficar tomando conta do restante dessas doses. Ou seja, os municípios estão recebendo agora a quantidade referente à metade das doses e aí quando der o prazo, que eu queria que ele confirmasse se vai ser de 14 ou de 21 dias, uma nova distribuição vai acontecer. Então, quantos até hoje vacinados, a média aí, e essa questão da decisão de entregar num segundo momento as segundas doses. Secretário, o Edson está perguntando sobre esse prazo, daqui a 15 dias, é esse prazo que se tem para poder dar a segunda dose, é isso? Nós estamos, inclusive, disponibilizando para os municípios os cartões de vacinações. Nós temos um sistema do governo federal, onde é feito o cadastro e o preenchimento, e estamos orientando os municípios que entre 14 e 21 dias seja aplicada a segunda dose. Esse monitoramento será feito pela Secretaria Estadual de Saúde e nas próximas semanas nós iremos encaminhar as segundas doses para todos os municípios. As doses já estão aqui e estão sobre a segurança da Secretaria de Saúde? Isso, as doses estão guardadas sob forte segurança, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Então, quem tomar a primeira dose pode ficar tranquilo e seguro que vai ter disponibilidade já em terras alagoanas para a segunda dose. As doses chegaram na noite da segunda-feira. Até esse momento, quantas pessoas foram vacinadas? O senhor tem essa informação? Tem. Hoje nós temos em torno de 2 mil, 2 mil pessoas vacinadas. Esses números vão crescer amanhã de maneira muito rápida, porque a grande maioria dos municípios estão recebendo as suas doses hoje. Então, amanhã a gente acredita que o dobro do número de pessoas vacinadas. Ok. Mais uma vez, obrigado, secretário. Edson, então a gente fica nessa expectativa e traz amanhã a atualização de pessoas vacinadas aqui em Alagoas. Obrigado. Obrigado.